Bom dia a todas e a todos. A gente vai dar início, então, aos trabalhos de hoje. E a gente começa chamando o doutor João Francisco Gonçalves Antunes. Ele possui graduação em Estatística e Matemática Aplicada Computacional, mestrado em Engenharia Agrícola e doutorado também em Engenharia Agrícola pela Universidade de Estadual de Campinas. Atua como pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária desde 1994. Exercendo atividades de gerência e desenvolvimento de sistemas de informação. Tem experiência em engenharia agrícola e na área de planejamento e desenvolvimento rural sustentável, com ênfase no uso de geotecnologias voltadas ao monitoramento agrícola e ambiental, abordando temas de pesquisa relacionados a censuramento remoto, geoprocessamento, séries temporais, reconhecimento de padrões, classificação de imagens e análise em subpixel. Com vocês, doutor João Francisco. Bom dia a todos. Bom, já fui apresentado. Eu sou um pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, Campinas, São Paulo. Eu sou o João Antunes aqui, um dos coordenadores do SATVEG, que é o Sistema de Análise Temporal da Vegetação. A gente está sem o passador aqui, então, meu companheiro ali, meu parceiro vai tentar me ajudar. Contando um pouquinho da experiência que a gente teve, a nossa unidade, os pesquisadores da área de geoprocessamento, de geotecnologias, trabalham com longas séries temporais de imagens há mais de 12, 15 anos. Desde o antigo, a VHR NOA, para quem já trabalhou, resolução de um quilômetro, e mais recentemente, não tão recentemente assim, há mais de 15 anos atrás, o Ressour Modes, que está em órbita dos satélites Terra e Aqua, até hoje. Então, a gente tinha uma dificuldade de baixar essas imagens, normalmente, do site da NASA, pré-processar e pós-processar essas imagens, organizar sequencialmente, empilhar as imagens para extrair perfis temporais de índices de vegetação. Uma pessoa fazia isso para um trabalho, para um projeto de pesquisa, a outra também fazia, a outra também fazia, a gente acabou desenvolvendo uma tecnologia, uma ferramenta web caseira, especificamente caseira. E agora, nessa semana, a gente fez um desenvolvimento novo, tem uma nova versão disponível no site, e eu vou contar o histórico, um pouco do desenvolvimento, e o que ela proporciona. Bom, para quem não conhece, o Sensor Modes é um sensor que está a bordo do satélite Terra e Aqua, que foi lançado o Terra em dezembro de 1999, e o Aqua em maio de 2002. Estão gerando dados continuamente, desde o ano 2000. É uma órbita polar, heliossíncrona, sincronizada com o Sol, um ângulo de varredura bastante grande, ele imagina uma área bastante grande, vocês podem imaginar a figura ao lado ali, tem uma cobertura quase global de área de toda a superfície terrestre, com exceção dos polos, norte e sul, uma excelente qualidade radiométrica de 12 bits, comparando com imagens que a gente tinha antigamente, principalmente do NOAA, e 36 bandas. E o que nos interessa, basicamente, que dá onde são gerados os serviços de vegetação, são as bandas do infravermelho próximo e do vermelho, numa resolução espacial de 250 metros. Isso foi um projeto de pesquisa desenvolvido pela NASA, foram lançados só dois satélites com esse sensor, não teve continuidade até hoje, a gente não sabe o que vai acontecer, ainda bem que eles ainda estão em órbita há mais de 16 anos. Espero que fique como lançado 5, mais de 20, 25 anos em órbita, gerando dados para pesquisa. Bom, a partir dessas imagens sequenciais, essas imagens diárias do MOSES, a NASA gera composições de 16 dias, são composições do pixel de melhor qualidade durante um período de 16 dias. E gera os famosos índices de vegetação, que acredito que todos conheçam e já trabalharam. Bônus de vegetação são combinações matemáticas entre as bandas espectrais, principalmente entre o vermelho e o infravermelho próximo, que realçam a presença e o vigor da vegetação. O quanto de verde essa vegetação reflete, é sensibilizada por esse índice de vegetação. Ela apresenta correlação com variáveis biofísicas da vegetação, a área foliar e, principalmente, a biomassa vegetal. Os dois índices de vegetação mais conhecidos são o NDVI, de 1973, e o EVI, que é um índice otimizado, um NDVI otimizado, que é um pouco mais sensível. Basicamente, o que funciona? Um NDVI alto, por exemplo, uma vegetação verde e sadia vai ter um NDVI mais alto, um índice de vegetação mais alto, ela tem maior reflectância. E quando a planta entra em senescência, não toda a planta fica amarela, vamos tomar como exemplo a soja, por exemplo, você tem um NDVI um pouco mais baixo, ou relativamente mais baixo, ao que estava no pico vegetativo. Então, a partir dessa análise no tempo, a gente consegue cruzar e entender a parte da fenologia versus essa espectralidade temporal, o que está acontecendo no tempo. Quando a planta é semeada, germina, o índice de vegetação vai crescendo, e a partir do momento que ela chega no pico vegetativo, entra em senescência e vai ser colhida durante um período. Cada cultura agrícola, que é o forte que a gente faz na unidade, tem uma característica que eu vou exemplificar mais adiante. A partir desse entendimento de longas séries temporais e imagens, principalmente no Moussa, a gente tem adotado há anos essa abordagem de análise espectro-temporal. Como eu ressaltei, eu tenho mais de 16 anos de dados do Moussa disponíveis pela NASA, são 23 composições de 16 dias por ano, 383 composições do satélite Terra, que foi lançado dois anos antes, e 330 do Aqua. O Terra passa pela manhã, e o Aqua passa pela tarde aqui, que cruza o Equador. Normalmente, as imagens do Aqua têm um pouco mais de ruído por causa da presença de nuvens à tarde aqui no nosso país. Essa aqui é uma representação da atual cobertura do sistema da América do Sul, e a gente vê aqui uma animação também da NASA, que mostra a variação do NDVI durante o tempo. Ou seja, onde você tem mais verde, por exemplo, a floresta amazônica é mais constante, e na parte do Cerrado e na agricultura no estado de São Paulo, você tem uma variação muito mais verde, para um amarelo um pouquinho mais clarinho, que é o que eu expliquei no slide anterior. A partir dessa variação, a gente pode traçar os perfis espectro-temporais, os perfis do NDVI no tempo. Então, você tem uma localização geográfica de um pixel mode, por exemplo, você empilha essa série e extrai aqueles perfis que identificam alvos da superfície terrestre. Essa análise permite você descrever a variação da biomassa vegetal ao longo do tempo, e auxilia sobremaneira a identificação do uso e cobertura da terra, que é o que a gente anda fazendo nos projetos de pesquisa mais recentes da unidade lá. Então, vocês podem perceber naquele gráfico ali, por exemplo, a área urbana, uma área pouco vegetada, tem uma vegetação baixa durante praticamente todo o tempo. Você tem uma área de cultura anual, por exemplo, soja, com dois ciclos, soja e milho, na pontilhada em vermelho. A cultura da cana, que tem um ciclo mais extenso durante um ano inteiro. Um pasto que tem um ciclo parecido com a cana de açúcar, com o NDVI um pouco mais baixo, tem menos vigor vegetativo. E uma mata, uma floresta, que tem um perfil parecido com o de cana e de pasto, mas tem um vigor vegetativo maior. Então, vocês guardam esse gráfico na cabeça, que é a partir disso que a gente vai fazer toda a análise em cima dos perfis que eu vou mostrar no final da apresentação. Bom, a partir dessa abordagem espectro-temporal, foi desenvolvido o site WEG. Como eu coloquei no início, um desenvolvimento caseiro para resolução de problemas nossos, lá da unidade, da Embrapa como um todo. E ela foi atualizada, principalmente modernizada, nessa nova versão que foi lançada essa semana. Então, se chama Sistema de Análise Temporal da Vegetação, disponível nesse site www.siteveg.cnptia.embrapa.br. Eu vou entrar em detalhes agora, no desenvolvimento da ferramenta web. Bom, a descrição é uma ferramenta web, desenvolvida por nós, lá, da Embrapa. Coordenação minha, do Júlio Esquerdo e do Alexandre Coutinho. E, principalmente, para acesso e visualização de perfis temporais dos índices de vegetação NDVI e EVI do Moldes. Tem esses 16 anos de série aí. Ele é destinado, basicamente, ao apoio da gestão territorial como um todo, nessa escala regional, de um pixo de 250 por 250. Em especial para atividades de monitoramento agrícola e ambiental, que é o forte das áreas de pesquisa nossa lá. Essa nova versão, ela teve a cooperação financeira da Agroícone, que é uma empresa que patrocina geossoluções para o Brasil inteiro. Teve um aporte financeiro aí. E foi feita a modernização da interface gráfica do sistema, a extensão da cobertura para toda a América do Sul, que a versão anterior só cobria o Brasil, está certo? Existem novos recursos, dando uma informação de qualidade do Pixel Moldes, que ele te informa também. Além do NDVI e do EVI, você tem a qualidade desse pixel. Se ele é um pixel marginal, se ele é coberto por nuvens ou por neve, que é o caso agora, que existem países aqui na América do Sul que são propícios a isso. Existem uns exemplos, umas bibliotecas de padrões, que são padrões principalmente de cobertura agrícola, aqui no sistema, para exemplificar e auxiliar o usuário. E um tutorial para guiar o usuário, não chega a ser um manual, mas um tutorial para guiar o usuário na utilização do sistema. E foi feita a tradução do sistema para o inglês e para o espanhol, que está disponível hoje para todos os usuários da América do Sul. Bom, eu vou falar um pouco da arquitetura do sistema. O especialista está aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar depois. Bom, como eu ressaltei no início, a gente tem os produtos Moldes disponíveis no site da NASA, no LP da AC. São disponíveis a partir da geração das composições 16 dias e são disponíveis com frequência que a gente faz, conecta no site deles e baixa automaticamente, faz o download dessas composições para a nossa servidora lá. A gente usa os dois produtos do satélite TR-A, com o Molde 13Q1 e o Molde YD13Q1, que corresponde ao NDVI, o VVI, os dois índices de vegetação e o QA, que é a qualidade do pixel, o Molde de cada composição dessa aí. São 30 quadrões, 30 tiles que cobrem a América do Sul inteira. É muita imagem aqui, no formato HDF. Bom, existe um mecanismo automatizado, além de fazer o download periódico dessas imagens, para fazer a mosaicagem dos quadrões e a geração das imagens no formato Geotif. São geradas mais de 17 mil imagens para a inclusão no banco de dados. O banco de dados espacial que a gente utiliza é o PostgreSQL 9.5, com a extensão do PostgreSQL 2.10, que é as margenas e dados raster. Então, aqui a gente vai fazer a busca em cima dessas imagens no sistema. E a partir disso que foi desenvolvida a interface cliente do SetVeg, usando o JBOYS como servidor de conteúdo de aplicação, para acesso a esses dados raster, e o TomCast como servidor de conteúdo do GeoServe, de camadas vetoriais que a gente utiliza em limites municipais, estaduais do IBGE, que estão disponíveis no site, também para você sobrepor a camada lá. Tudo no padrão OGC. Bom, eu vou falar um pouco da como foi desenvolvida a interface aqui. Essa é a interface principal do sistema, a partir do momento que você faz o login, que é um login, é um cadastro gratuito, apenas para a gente acompanhar o número de usuários no sistema. É de acesso livre, gratuito, não tem problema nenhum. A gente tem um menu à esquerda, um outro menu à direita, e o mapa Google Maps, no fundo, que é bem intuitivo, que é o que todo mundo usa por aí, desde o advento do Google Earth. Bom, todo o desenvolvimento do sistema foi baseado em software livre, utilizando o ambiente de desenvolvimento Eclipse, tudo sob controle de versão, SVN, e desenvolvimento basicamente tudo em Java. Utilizando linguagem HTML5, e estilos do CCS3, e scripts do JQuery, tudo compatível com o padrão W3C. Bom, os menus, tanto botões, menus à esquerda, menu à direita, foram desenvolvidos com o framework do Prime Face, para a especificação Java. Está ok? A parte de navegação em si, que é o que mais importa no sistema, em cima da América do Sul, foi utilizada a biblioteca de mapas, JavaScript do Open Layer 2, está certo? Interface Google Maps, que foi escolhida pelo sistema, que é a mais comum, a mais utilizada por todos. E a grande evolução que teve aqui, em relação à interface anterior, é a utilização dessa biblioteca gráfica, JavaScript, que se chama-se DIGRAPHICS. Ela gera automaticamente esses gráficos, tem um monte de recursos novos, e principalmente, não sei se dá para enxergar direito aí para vocês, mas tem um seletor aqui embaixo de zoom. Esse gráfico inferior, ele mostra sempre a série temporal original, que o usuário pode aplicar filtro na série de cima, mas ele sempre mantém a série original embaixo, e puxando à esquerda e à direita, você pode fazer um zoom em determinado período, que te interessa na série temporal de 16 anos. Vou falar do funcionamento em si, eu me baseei no tutorial que está disponível no sistema, para vocês acessarem, mas é bem intuitivo, bem fácil de utilizar. A gente tem, principalmente, um painel principal à esquerda, que é onde você clica, localiza a sua localização geográfica, latitude e longitude, e no painel, no menu lateral à direita, vai aparecendo o histórico que você está fazendo, você pode salvar esses pontos, pode colocar marcadores, importar shapefiles, e assim por diante. Então, você tem a área do mapa, e você tem o pixel selecionado. Aquele quadradinho azul, que está marcado ali, ele representa um pixel selecionado no moldes, de 250 por 250 metros. É esse detalhamento espacial que a gente tem que ter na cabeça. Você tem um Google Maps por baixo, que tem imagens, às vezes, até de 60 centímetros, mas você tem uma resolução de extração dos terpesfiles espectro-temporais na resolução de 250 por 250 metros. Andando mais um pouquinho aqui, esse detalhamento que eu falei, por exemplo, você tem um detalhamento de 250 por 250, que corresponde a 6,25 hectares, essa é a escala mínima que você pode trabalhar. Abaixo disso, é impossível fazer alguma coisa diferente. E a ideia é sempre pegar, tentar selecionar um pixel de cobertura mais homogênea para se gerar perfis espectrais com menos mistura espectral. Por exemplo, no exemplo de cima, a gente tem um perfil espectral ali, desculpa, tem um alvo ali com muita mistura, você tem mata natural, tem cultura agrícola, tem um monte de coisa, e no de baixo é uma cobertura mais homogênea. Sempre tendo em mente que o quadradinho ali te representa o detalhamento de 250 por 250. O gráfico aqui também, a projeção não ficou muito boa, eu vou exemplificar rapidamente. A gente tem o seletor embaixo, como eu falei, o seletor de período, você pode dar um zoom na série temporal, e você pode salvar esse gráfico, os valores do gráfico no formato planilha, ele salva os dados brutos, tanto os dados filtrados também. Pode reescalonar valores, porque dependendo da área que você está navegando, você pode ter valores abaixo de 1, porque o índice de vegetação varia de menos 1 a 1. Você pode também salvar a figura no formato JPEG, ou desculpa, no formato PNG, para usar em apresentações e assim por diante. Se ajuda um pouquinho mais. E é bastante intuitivo. Esse painel principal, que é o que fica à esquerda, você tem aqui o apontador que você seleciona a pixel, você pode também desenhar um polígono em cima do mapa, existem limites para isso, mas você pode desenhar, por exemplo, em cima de um talhão de interesse teu, numa propriedade, numa fazenda, você pode apagar uma seção inteira, movimentar o mapa, adicionar camadas aqui, camadas municipais, estaduais, um serviço WMS, e assim por diante. Você pode fazer a localização por latitude e longitude, ou por município, você tem todos os municípios, unidades federativas já no sistema da América do Sul inteira. Você seleciona o índice de vegetação, ou NDVI, ou EVI, eles não trabalham de forma simultânea. Pode selecionar, aqui sim, o NDVI ou EVI do satélite TR ou ACA, o que sim você pode plotar as duas séries no mesmo gráfico. Aplicar, enxergar e visualizar a informação de qualidade do pixel, que corresponde ao pixel marginal, leve ou nuvem. Você tem duas opções de pré-filtragem, para eliminar dados inválidos, e dados com cobertura de nuvens, e tem três filtros disponíveis no sistema, que eu vou explicar mais adiante. À medida que você vai navegando no menu da esquerda, em cima do mapa, e vai clicando em pontos, ou desenhando polígonos, você vai gerando esse histórico de pontos no menu lateral da direita. Você pode salvar algum desses pontos, ou quase todos deles, aqui não existe um limite para isso, no seu perfil do usuário, que você cria no cadastro, e fica lá na sua área, no servidor, quando você ir lá, logo, esses pontos estão lá, descritos. Você pode importar arquivos shapefiles, KML e KMZ, e aqui também não apareceu, mas você pode determinar marcadores, marcos na sua série temporal, que eu vou exemplificar aí ao final. As opções de pré-filtragem, baseada naquela informação de que é, que é a qualidade do pixel modes, você elimina valores não válidos, que existem, apesar de ser composições, esses dias, vou ressaltar isso, valores considerados com o valor de menos 3 mil, que são valores inválidos, que são considerados ruins na série temporal. Você pode clicar no sistema e eliminar isso, na interface, e também a opção, a outra opção de pré-filtragem, elimina pixels contaminados por nuvem ou por neve, a partir da informação da qualidade do pixel mode, que vem com as próprias imagens, como eu falei no início. Filtragem, existem três tipos de filtro, de mais conservadores para menos conservadores, ou seja, o flat button, corresponde a você eliminar vales na tua série temporal, que normalmente corresponde a ruídos, a presença de nuvens, é feito por interpolação dos vizinhos mais próximos. A Wavelet Coiflé 4 é uma transformada matemática, que transforma toda a tua série temporal, eliminando ruídos, mas ele mantém detalhes de fenologia da vegetação. E o Savitz-Gollet, que é um algoritmo bastante antigo, que trabalha por janela móvel, que ele faz uma filtragem também baseada nos vizinhos, uma filtragem mais rigorosa, ele te auxilia muito a analisar a tendência da série temporal. Bom, o desenho de polígonos, o usuário pode clicar naquela opção no menu à esquerda, como eu falei, no menu principal, você clica em cima de um talhão de uma área conhecida a tua, você desenha, por exemplo, você começa aqui, 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 e fecha aqui novamente, e aí ele traça aqui dentro desse entorno os pixels módicos que foram selecionados. E ele traça um perfil médio desses pixels que existem aqui determinados. E também você pode importar dados vetoriais no formato shapefile, KML ou KMZ, você tem o levantamento topográfico de uma área agrícola, de uma fazenda, existe uma limitação no sistema, você pode importar e traçar um perfil médio também. Essa aqui é a biblioteca de padrões, que também está disponível no sistema, como exemplos em vários alvos da superfície terrestre, que eu vou detalhar agora nos perfis que eu vou descrever mais adiante. Bom, vamos começar por isso, para dar um entendimento de como funciona a pré-filtragem. Isso aqui é um pico selecionado na região de alta floresta, no estado do Mato Grosso, floresta amazônica, densa. A priori, o que a gente conhece, o que a gente tem um entendimento, que teria que ser um índice de vegetação praticamente homogêneo, constante, durante todo o período. Mas o que a gente vê aqui, destacado por essas bolinhas que eu marquei aqui na interface do sistema, em vermelho, em magenta, são pixels, são contaminados por nuvem. Ou seja, à medida que você vai do sul do país para o centro-oeste e norte, você tem uma maior presença de nuvens, mesmo sendo com posições 16 dias, que pega a melhor informação espectral do período. que a NASA já libere esses produtos prontos para a gente. Ou seja, a gente que conhece o que a gente está monitorando, para você fazer um monitoramento agrícola e ambiental, você tem que conhecer o fenômeno que você está monitorando. Está certo? Então, a gente sabe que isso aqui não deveria ser assim. Então, por isso que a gente aplica as técnicas de pré-filtragem e filtragem. Esse aqui é o perfil eliminando os pixels contaminados por nuvem, as bolinhas em vermelho aqui, em magenta, continuam ali, não dá para enxergar bem. Ou seja, esse valor foi interpolado com o vizinho mais próximo. Está certo? E eu apliquei o Savitz-Golei aqui para ver uma tendência. Ou seja, aqui sim representa a variação de uma floresta densa durante todo o período de 16 anos. Esse aqui é um outro alvo característico, uma pastagem no estado de Goiás. Você pode perceber um ruído grande aqui na série temporal, mas existe uma fenologia aqui característica da vegetação. Mostrando agora o perfil espectral temporal do NDVI. Aqui foi feita a pré-filtragem e a filtragem com o Savitz-Golei. E aí você percebe a repetição desses ciclos durante todo o período. Ou seja, quando está na estação seca, principalmente no centro-oeste, a vegetação perde muito vigor vegetativo. E à medida que chove, tem mais umidade, ela ganha vigor e decresce novamente. Essa fenologia da vegetação é cíclica, e repetida ano a ano. É um perfil que a gente tem que ter na cabeça. Aqui um civil cultura no estado de São Paulo. Aqui é eucalipto especificamente, para quem não conhece. A gente vê uma série aqui cheia de ruídos. A Prione não consegue identificar o que é. Então vamos aplicar a filtragem e a pré-filtragem. Aí a gente consegue identificar. Eu coloquei uma animação aqui, acho que dá para enxergar. Você tem um corte seletivo aqui dessa área de eucalipto, no ano de 2005, 2006. Aí você tem um ciclo característico de sete anos aqui, que a gente chama de eucalipto, para ter um novo corte seletivo aqui em 2013. E vai começar tudo de novo. Eles plantam e depois de quatro, cinco, seis ou sete anos, é que você começa a fazer o corte seletivo. Um próximo aqui é a agricultura anual, que a gente chama de grãos aqui, numa região do Rio Grande do Sul, que é característica de safra e safrinha. Plantio gigantesco de safra predominante de soja, e pode ser milho na safrinha, ou trigo, ou cevada, que no Rio Grande do Sul tem muito dessa caracterização. Mostrando o perfil temporal suavizado, a gente consegue observar a predominância de dois ciclos, aqui de safra e safrinha, praticamente na série temporal inteira. Para eu saber o que está sendo cultivado, o que está sendo plantado aqui, a gente tem que ter a formação de campo. Isso aqui é uma ferramenta de apoio, uma ferramenta complementar ao que a gente está enxergando a realidade de campo. São informações que a gente tem lá. Essa aqui é uma região de expansão da agricultura na região de Barreiras, no oeste da Bahia. Então, aqui tem um perfil característico de agricultura, que a gente já viu nos exemplos anteriores, nos padrões anteriores. Vamos aplicar a pré-filtragem e a filtragem. O que a gente consegue enxergar aqui? Em 2002, basicamente caracterizado por um ciclo de cultivo, uma safra, dez anos depois, dois ciclos, e logo a seguir, três ciclos. Então, a gente vê claramente a intensificação, a expansão, e depois a intensificação da agricultura aqui na região oeste da Bahia, em cima de um pivô central que tem água abundante lá para irrigação. Ok? Bom, esse aqui é o perfil característico de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que é o estado que mais cultiva cana-de-açúcar no país. Está ok? Então, a gente tem o perfil bruto. Eu conheço aqui o alvo que a gente está monitorando. Vamos agora aplicar a pré-filtragem a filtragem. A gente percebe que esse ruído aqui sumiu, voltando, não é? E a filtragem a gente consegue ver a tendência certinha da série temporal. Ou seja, a gente tem dois ciclos de cana-soca, que é a cana que rebrota, um ciclo de ano. Tem uma reforma do cana-avial, e é assim que funciona a dinâmica da cana-de-açúcar. Depois vem o que a gente chama de cana-planta, um ciclo de um ano e meio, 18 meses, três ciclos de cana-soca, outra reforma do cana-avial, com plantio de alguma forrageira, ou de uma cultura de grãos de ciclo bem curto, para renovação. Outro ciclo de cana-planta de um ano e meio, e seis ciclos de cana-soca. E mais recentemente, o que a gente tinha aqui na série temporal, a última reforma do cana-avial. A gente começa a ter o reconhecimento do padrão só de bater o olho no perfil. Aqui a gente tem a transição de uso e cobertura da terra no estado de São Paulo. Novamente, um perfil cheio de ruído, a gente aplica a pré-filtragem a filtragem. Estou usando sempre o Savitz-Golei e o NDVI aqui para ilustração. Fica mais fácil o entendimento. A gente tem claramente uma dinâmica que existe muito, que existiu muito, ainda existe, de expansão da cultura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. A gente tem áreas que eram pastagens, predominantemente, mais para o oeste, região de Aracatuba, região do Presidente Provincial Oeste de São Paulo, que se transformaram de pasto, que é aquele perfil que a gente viu logo no início, em Goiás, está muito parecido. Por um perfil característico da cana-de-açúcar, a cana-de-ano, principalmente, de ciclos anuais aqui. Existe uma reforma aqui em 2012, mas a predominância é essa, ou seja, a expansão da cana-de-açúcar em cima de áreas de pastagens, a gente consegue analisar, e observar e visualizar em cima com os perfis espectro-temporais aqui do Moldes. Aqui a gente tem a transição de uso e cobertura no estado do Mato Grosso do Sul, plotando aqui o perfil suavizado, observem que isso aqui é um valor inválido, que foi removido da série temporal, e tem a suavização, então a gente tem uma área de agricultura, característica com ciclo de safra e safrinha, eu não sei o que tem aí, mas a gente consegue entender que tem um ciclo de agricultura aí, pelo reconhecimento do padrão, e entra a característica forte aqui da cana-de-açúcar, ou seja, região de expansão também de cana-de-açúcar no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui uma área de desflorestamento no estado do Mato Grosso, na área da Amazônia Legal, onde o projeto TerraClass está fazendo o mapeamento todo. A gente tem aqui um perfil cheio de ruídos, ou seja, uma região indo mais para o centro-oeste, a gente tem mais ruídos na série temporal. E aqui a gente plota o perfil pré-filtrado e filtrado, o Savitz-Golê. A gente tem aqui, basicamente, foi o primeiro perfil que mostrei, o que é um perfil de uma área de floresta densa, chegando a 0,9 praticamente, aí a gente tem um corte raso aqui realmente, derrubaram a floresta, desmatamento, aí entra pastagem e a partir de determinado momento a gente vê um perfil característico de agricultura. Normalmente, essa é a dinâmica que acontece de desmatamento no estado do Mato Grosso. Tem o corte da floresta, entra pastagem e depois entra a agricultura. E aqui o último exemplo de transição de uso e cobertura, no estado do Mato Grosso também, uma outra região. Esse aqui autorizando um marcador, que a gente quer o último item aqui desse botãozinho do menu lateral da direita do SETVEG, que você pode determinar uma data e colocar um marcador, um marco na sua série temporal. Esse marcador aqui corresponde à moratória da soja aqui, que é a partir dessa data para frente, considerado áreas de desmatamento, a partir da frente com cultivo de soja, é uma área de desmatamento ilegal. Exemplificando com o perfil suavizado, pré-filtrado e suavizado, o que a gente consegue ver aqui? De novo, um perfil bastante, um NDVI bastante alto no início da série, ou seja, a floresta, um corte aqui, já ficou um pouco de floresta aqui, depois entrou pastagem, a gente consegue ver, inclusive, o aumento do vigor vegetativo aqui. E em seguida, em 2012, aqui, se não me engano, entrou cultivo agrícola, provavelmente de soja. Essa aqui é uma área que a gente tem conhecimento, é um cultivo de soja. O marco da moratória da soja aqui é em 1º de julho de 2008, que ele foi atualizado junto com o novo Código Florestal. E o que quer dizer o quê? Então, se esse desflorestamento fosse feito aqui, por exemplo, seria uma área de desmatamento ilegal, seria uma área de soja que não teria subsídios do governo, dificuldades para exportação aí. Está certo? Ou seja, você consegue visualizar, num nível de pixel, moldes, de novo, a cada 6,25 hectares, uma informação desse tipo. Então, o site WEG, a funcionalidade principal dele é o quê? É gestão territorial em nível regional. Você consegue fazer isso hoje, esse tipo de descrição desses perfis de visualização no Brasil inteiro, e América do Sul inteira. E se você tem conhecimento de perfis, de áreas que você está monitorando, você consegue fazer um monitoramento da agricultura, monitoramento ambiental, monitoramento de pastagens, de áreas de seca, inclusive, que a gente já fez estudos desse tipo, áreas de inundação, por exemplo, no Pantanal, que a gente também já fez estudos desse tipo, e desmatamento, que foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui. Bom, de novo, esse aqui é o URL de acesso do site WEG, www.siteveg.com.br, é só fazer um cadastro simples, pode usar, abusar do sistema aqui. Eu quero agradecer o convite do Jorge, que foi feito por meio do Alexandre Coutinho, lá da nossa unidade. Agradeço a atenção de todos, e estou disponível para mais perguntas aqui, durante a mesa redonda. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. É óbvia a aplicação disso aqui para o IBAMA, a gente já usa desde a época do LAF, que tinha no INPE, e agora, com todas essas outras funcionalidades que vocês implementaram, a gente tem usado, principalmente depois do novo Código Florestal, em que a determinação da data do ano de 22 de julho de 2008 é uma informação muito importante para saber se uma área foi desmatada antes ou depois dessa data. Então, na mesa redonda, a gente acho que vai ter várias perguntas para a sua apresentação. Muito obrigado.